Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um mundo de hipocrisia Que insiste em nos rodear Eu vejo a vida mais clara e farta Repleta de toda satisfação E se tem direito do firmamento ao chão Hoje o tempo voa, amor E escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Viver no recreio é tendência hoje E a calçada sabe disso Pois já atendeu mais de 1.300 famílias só na região Mas poder escolher viver no melhor lugar do recreio Em Barra Bonita Um lugar único De ruas arborizadas Comércio, lazer e conveniência E a poucos passos do shopping É Choice Recreio Residence Afinal você merece escolher o melhor empreendimento da região E aproveitar toda a estrutura de um condomínio completo Com tudo o que você sempre quis Em plena Barra Bonita Um lugar onde a qualidade de vida é o maior diferencial Você conhece a Barra Bonita? Então além de conhecer você vai poder morar Um lugar maravilhoso Com ruas seguras Próximo de bares Casas de show Clubes Cinemas Ao lado das praias do recreio E pontos de acesso fácil para toda a cidade Além de estar bem próximo Do maior centro empresarial do recreio Já em construção Já pensou em poder escolher morar perto da praia? E morar ao lado do melhor shopping do recreio? Ou melhor Já pensou em poder escolher tudo isso junto? Aqui você pode Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero crer no amor numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade... O Choice Recreio Residence é um empreendimento ideal para sua escolha Pois além de completo, tem um projeto de arquitetura especial com fachada arrojada e moderna Onde todos os apartamentos são de 3 quartos com suíte e as coberturas lineares de 3 quartos all suítes Que combinam com o estilo que a sua família escolheu Além de opções exclusivas do projeto, a compra do Choice inclui eletrodomésticos de sua preferência Ar-condicionados em todos os cômodos e armários planejados nos quartos, cozinha e banheiros do jeito que você desejar Opções essas que respeitam as suas escolhas e que proporcionam a possibilidade de você ter o apartamento com tudo o que precisa Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero crer no amor, numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de guerra De gente fina, elegante e sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa amor Escorre pelas mãos Além da qualidade de acabamento calçada que você já conhece Como piso de porcelanato em todo o apartamento Agora imagina receber a sua unidade e se mudar no dia seguinte Mas sabe o que é melhor ainda? É poder desfrutar de escolhas completas também de lazer, diversão e bem-estar que o Choice tem a oferecer Isso tudo com a segurança e cuidado que você escolheu pra sua família Entre viver rodeado de conveniência Ou ter um apartamento do seu jeito O que é que você escolheria? E optar entre ir ao cinema a pé no Recreio Shopping Ou de bicicleta pra praia E se você pudesse escolher ter tudo? Chegou a hora de você viver tudo o que há para viver Permita-se Venha para o Choice Recreio Residence A Meritidia Tchau, tchau.